Mano, quem mais, cara? Ô, todo mundo no YouTube colava, cara. O Whindersson dormiu em casa, mas eu tenho a toalha dele com o nome dele. Só deu isso pra ele morrer, pra eu ler o ar. Pô, a toalha com o nome do cara quando ele era pobre, velho. Verdade. Tem história essa toalha. Bordado, Whindersson. Mas você tem até hoje? Ah, lógico, irmão. O cara é o maior do Brasil? Sim. Um dia vai valer. Já vale. Pô, cara, sério. Um dia vai valer. É, porque agora ele tá vivo, né? Não vai valer. É verdade. É verdade.